Bom dia e bem-vindos ao décimo primeiro dia de planos, é isso, o look do dia está assim e roupinha porque eu vou direto para a academia. Gente, eu estou aqui no trabalho, né, por isso que eu estou falando absurdamente baixo, mas vocês não têm ideia como que foi para fazer esse café. Eu estou muito acostumada com máquinas de cápsula e aqui no escritório a gente tem uma máquina de pôr. Então imaginem o meu desespero fazendo esse café, eu e a estagiária que trabalha aqui comigo, meu Deus. Jesus, vamos nós. Que droga, gente. O vlog não saiu no horário hoje, por quê? Porque eu terminei de editar, coloquei ele aqui para renderizar e mandar e o miserável desligou. O computador entrou em modo suspensão e ele ficou aqui, ó, parado em 65%. Agora está em 69%. Tristeza, não é mesmo? Ai, agora que eu cheguei e lembrei disso, por óbvio, porque eu cheguei faz um tempinho, vim aqui liberar o vídeo para vocês. Ele ainda tem que subir para o YouTube. Ai, ele subindo para o YouTube, ele tem que processar dentro do YouTube. E daí eu consigo colocar a tela final e daí eu consigo liberar para vocês. Bom, gente, agora que o vídeo já subiu e claramente eu ainda estou com roupa da academia, eu vou voltar para o meu vídeo principal, que se chama FemFarm. Então, vou ligar aqui meu switch. Ele provavelmente já está com o FemFarm. Sim! E vou retornar para a minha vidinha do FemFarm. Eu fiquei jogando FemFarm até 10 minutos atrás. São 11h20 da noite. Então, eu vou tomar uma duxa rapidinho e depois eu vou editar o vídeo. O vídeo de hoje não foi muita coisa, porque, né, eu trabalhei o dia todo. Eu fui depois na academia e eu não fiz lá muita coisa. Então, acabou que, realmente, o plano era, eu não cumpri o plano, tá? Mas o plano era eu passar no mercado e comprar os ingredientes que estavam faltando de gingerbread. Por quê? Eu achei que nessa semana eu viria as pessoas da empresa que eu trabalhava. E eles amam gingerbread e eu vou levar gingerbread para eles. Mas, como desmarcaram o rolê essa semana, eu tenho o final de semana para fazer. Então, provavelmente, esse final de semana eu comece a produção de gingerbread. Então, vou comprar os ingredientes para fazer, acho que, duas receitas. E vou começar a fazer. No rolê da semana que vem, que eu tenho certeza, vão quatro pessoas. Que eu tenho certeza. Então, eu tenho que fazer uma quantidadezinha aí. Já comprei os saquinhos na Daiso. Aquele dia que eu passei na Daiso, lembra? Eu aproveitei para comprar saquinhos de Ziploc, porque eles são hotéis, você pode reutilizar. Então, eu comprei saquinhos de Ziploc, para poder colocar os biscoitos. E é isso, gente. Aí, eu ia no mercado hoje justamente por conta disso. Mas, por conta de terem desmarcado o rolê, eu não fui no mercado, porque não tinha necessidade de eu ir hoje. Então, por isso que eu falei. Esse era o plano, mas eu desviei do plano. Aí, voltei para casa, fiquei aqui em casa de boa. Aí, fiquei jogando Face Farm. E é isso. Eu estou... Eu vou parar agora, 11 e pouco. Tomando do chit da vídeo e subvídeo. Eu já mudei a configuração do meu computador para ele não fazer a mesma coisa que ele fez ontem. E basicamente é isso, gente. Eu estou bastante morta. E... É. Amanhã... Eu acho que vai ser um pouquinho mais animado o dia. Quer dizer, tecnicamente, pode até ser animado, mas eu não vou poder mostrar muita coisa para vocês. Porque eu vou... Eu tenho visita de palhaço. Então, eu vou para o hospital amanhã, fazer visita à Natalina e etc e tal. Usar os lacinhos que eu mostrei para vocês também. E... Mas eu não posso gravar no hospital, por óbvio, né? Quer dizer, eu posso gravar no hospital desde que não tenha ninguém. E que não apareça a logomarca do hospital. Acho que também tem essa... Eu não sei se é esse hospital que tem essa treta. Ou se é outro hospital que tem essa treta. Eu não lembro mais. Mas, geralmente, eu não ponho mesmo. Então, é isso. Até amanhã. E tchau. Tchau.